É um trabalho que o governador Beto Richa pediu que nós conduzíssemos na secretaria e reconstruir uma boa política de comunicação próxima, transparente, objetiva em todas as regiões do Paraná, com todo tipo de público, iniciando uma nova etapa. Em toda a mídia. Em toda a mídia, uma nova etapa na comunicação paranaense. Obrigado.